Olá, seja bem-vindo ao canal, Santos Últimas Notícias. Notícias do Santos de hoje para você ficar por dentro de tudo. Hoje vamos ver que com 2021 apagado e após chegadas de reforços, Sanches expõe futuro no Santos. Mas antes quero pedir para você ajudar o nosso canal, deixando teu like e se inscrevendo no canal. E fique até o final do vídeo, que tem uma surpresa especial para te entregar. Agora vamos à notícia. O medalhão já é veterano e sabe que precisa mostrar serviço para voltar a ser prestigiado com Carilli. Os torcedores do Santos esperam um ano muito promissor para o Peixe. Carilli ficou, o elenco ficou mais forte e Edu Dracena fez um trabalho muito marcante. Com isso, o presidente Andrés Rueda entende que o alvinegro praiano pode voltar ao papel principal, brigando por títulos. Em meio aos reforços, quem ficou um pouco encostado foi o meio campista Carlos Sanches. O uruguaio, que há dois anos era o grande protagonista do Peixe, não tem mais todo esse status. E seu futuro foi debatido no início deste ano, se vai continuar no clube paulista mesmo sendo reserva de Carilli ou não. Por outro lado, Sanches nunca foi um atleta que se comportou como uma estrela, foi um jogador coletivo, e ficará no clube para recuperar seu antigo prestígio. Como noticiou o portal Gazeta Esportiva, a liderança do medalhão dentro do vestiário é indiscutível, é muito importante, principalmente para os mais novos. O ano de 2021 é um ano difícil para Sanches, entre outras coisas, pelo seu período lesionado. Este atleta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em outubro de 2020 e ficou oito meses afastado. No entanto, Sanches ainda acredita que pode jogar em alto nível e fará o que for preciso para se tornar um dos melhores jogadores do Peixe nesta temporada. Ele tem um bom relacionamento com a equipe técnica e Carilli não descarta usá-lo nos primeiros jogos do Paulistão. Uma espécie de teste para ver se o jogador é realmente capaz, qualificado para fazer a diferença ou não. E essa foi a notícia do Santos Futebol Clube de hoje. Agora, me diga aqui nos comentários o que você acha, deixe sua opinião. A minha opinião é que Sanches deve permanecer no Santos, ele ainda tem muito futebol para mostrar. E com esses reforços eu acredito que nós torcedores vamos ter um ano muito melhor do que o ano anterior. E você que ficou até aqui e quer ganhar um dinheiro extra ou até mesmo fazer disso sua renda principal, eu quero te dar um curso online gratuito. Completo manutenção e conserto de celular versão 4.0. Para pegar, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo desse vídeo. E aproveitando, convido você a assistir alguns dos vídeos que estou sugerindo para você na descrição do vídeo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo. E se inscreve no canal.